5 bistecas, um pouco de gordura, tomate cereja, mussarela cortada em fatias, limão para tempero das bistecas, vinagre balsâmico e tempero com alho, pimenta biquinho. Para acompanhamento desse nosso prato, quiabos fritos no azeite de oliva. Muito bem minha gente, você anotou aí a nossa maravilhosa receita, né? Tem duas receitinhas que eu vou fazer para você naquele nosso esquema, tá? O prato principal seria as nossas bistecas suínas. Olha que coisa linda gente, olha! Vou colocar um vinagre balsâmico que você vai ver que molho bacana que vai dar. Se você não sabe o que é vinagre balsâmico, eu vou te explicar daqui a pouco. Estou com água na boca. Então eu vou começar fritando os quiabos para você aqui, vou te mostrar como fazer, tá? Os quiabos estão lavados, você vai pegar papel, esse papel toalha que você tem em casa, vai abrir o papel toalha e vai secando um por um. Não seque com pano, que o pano não seca certinho os quiabos. Ele tem que estar seco, eu já acendi o fogo lá. Olha, de preferência você pega um azeite de oliva mais barato, aqueles azeite de oliva, não é aquele top, né? E você coloca na sua frigideira, enquanto eu vou secando, eu vou te mostrando, tá aqui já esquentando. De lá, eu vou fritar os quiabos, fritar. Aí vem aquela dica que eu vou te dar para você fritar. O quiabo para ser frito, ele tem que ser pequeno, tá? E estar bem bacana, não pode estar duro. Não vai chegar no mercado e para ver se o quiabo está bom, ficar fazendo isso aqui, ó. Ó, a pessoa vai lá e, ah, o quiabo está bom. Não faça isso, sabe por quê? Até você chegar em casa, já deu problema nesse bom que você levou. Ele já vai chegar mole lá. tá? Compreendeu a situação? Então seca bem. Bacana, já te dei a dica, já tô voltando no frito já já para você. Vou secar tudo aqui e já te mostro, fritando essa delícia aqui, já já. Tudo bem, seco os quiabos, já coloquei o palito, acendeu aquela dica do palito para você. E agora vamos colocar os nossos quiabinhos para fritar. E fique longe, porque se tiver uma umidade dentro do quiabo, ele estoura, hein, gente? Tá aqui, ó. E fica muito gostoso. E o tempero desse quiabo, depois você pega e joga um pouquinho de sal temperado, um pouco de sal. Olha como que ele vai ficando bacana, ó. Tô tirando já essa primeira safra de quibe frito. De quibe não, gente. Eu não tô fritando quibe. Eu tô fritando quiabo. Olha lá. Tá saindo aqui. Tá saindo essa primeira safra. Eu tô indo para os meus comerciais e já tô de volta com esse maravilhoso tirado para você. Não sai daí não, que eu já volto. O quiabo tá frito. Você vê que ele fica até com uma aparência bonita, né? Porque o quiabo, quando você corta ele, ele murcha e larga aquela babinha. Isso aqui não tem isso. Fica sequinho por dentro, ó. Hum! Super saboroso. Eu já comeria o prato todo. Depois eu vou arrumar na hora de fazer o acompanhamento para vocês. Show de bola! Vamos trabalhar, gente? Vou colocar meu quiabo ali e já vou começar a mexer com a carne. Vamos temperá-la. Cadê meu limão, Marcio Pérez? Cadê o limão? Tá onde o limão, Marcio Pérez? Já tá me passando o limão aqui. A turma esconde as coisas de mim, não pensa que não. A turma não é fraca, mas eu tiro de letra. Limãozinho básico. Vamos colocar. Se ela tiver um pouquinho congelada, não tem problema, tá? Às vezes você não pega fresca. Foi na casa de carnes o mais cara. Aí vira do outro lado aqui para que pegue um pouco o limão também. Não muito limão, tá? Coloca no máximo meio para cinco bistecas, para cinco lombos, né? Hum! Vou pegar aqui o meu tempero com alho. Aí sim, vou passar um por vez. Mão lavada, viu, minha amiga? Passa de um lado e passa do outro, devagar, sem bater na carne. Já complementa por cima a outra. Que pega o tempero dos lados. Ó! Cheiroso, hein? Hum! E o final desse tempero, que é a coisa mais interessante que tem, para que você leve no seu grill, leve na sua chapa. Olha aí. Pegou o tempero disso aqui, como funciona? Olha, eu coloquei o tempero aqui e já cobri. O tempero aqui, cobri. O tempero aqui, fiz a cobertura. Tá pronto. Presta atenção. Um pouco de azeite de oliva ou óleo comum. E lá, para mais não tem gordura já, mas a gordura que tem na bisteca, ela é uma gordura diferente. Você sabia que é uma gordura diferente? Bom, já temperado, vontade de pegar um outro quiabo e comer, gente. Mas não dá, eu vou mostrar para vocês no final como fica. Vamos vir para cá, ligando o nosso grill. O grill, ele tem que estar bem quente. Aí, ô tomada dura aqui da nossa TV. Ligou, vou deixar esquentar. Enquanto isso, eu te dou uma dica, enquanto esquenta esse nosso fogo, você pode fazer. Não gosta de comer carne suína? Pode pegar o peito de frango, tá? Temperar dessa forma aqui com limãozinho e levar ao grill. Pode pegar uma carne de canha mesmo, fazer dessa mesma forma, tá? Vou deixar descansando. Vamos lá. Vamos mexer um pouquinho agora. Vamos dar uma limpada nessa nossa bancada. Colocando o prato que já usei aqui. Vamos lá. Purê de batata, que eu não coloquei na sua receita. Vamos dar uma recapitulada. Fritei o nosso quiabo. Temperei as bistequinhas para serem feitas. Vai pegando passo a passo. Agora, vou descascar as batatas que vou fazer o purê. Delapa, posso ferver as batatas descascadas? Você pode, mas o que acontece? Ela quebra toda se você passar um pouquinho do ponto. E a casca da batata, ela ainda segura. Terminando de tirar as cascas das batatas, vai para o lixo, gente. Que aqui essa não tem realmente utilidade nenhuma. Está gostando das nossas receitas? Entre no nosso site, entre na nossa página. Dá uma olhadinha nas receitas que você perdeu. Estão todas ali, entendeu? Dá uma olhada, não perca. Está com dúvida? Entra, tira sua dúvida. Ou mande a sua mensagem no nosso Face. Ou na nossa página, como você quiser. E nós vamos estar juntos aí, levando para você sempre boas receitas. E o carinho todo especial aqui do Forno Fogão. Tudo bem. Vamos amassar as batatas. Tem gente que tem o amassador em casa, né? Mas eu gosto de amassar ela aqui no garfo. Porque aí você sabe a consistência da batata, se ficou boa ou não. Está amassada a nossa maravilhosa aqui. Eu dei uma aquecida nessa panela. A nossa maravilhosa batata. E vou colocar uma manteiga. Uma colher cheia de sopa de manteiga. Pode colocar. Dá uma navegada com ela. Claro, meu azeite de oliva guacira. Eu não gosto de queimar a manteiga. Delapa, fica bom. Falei, faz, faz para você ver que delícia fica. Aí vai mexendo. Vamos pegar uma colher adequada, para que nós possamos trabalhar bem trabalhado. Colocando aqui dentro da panela. Dei uma desligada no fogo, viu gente? Só para te alertar, que agora eu ligo ele novamente. Bom, está aqui dentro. Agora eu tenho que fazer com o garfo. Vamos pegar o pouquinho que sobrou aqui. Agora eu tenho que fazer com o garfo. Não tem jeito. Só para você terminar esse amassado. Não encosta na panela, se a sua for antiaderente também. Batata amassada. Estou com o creme de leite do lado aqui, para ser colocado. Mas deixa ela aquecer bem. Hum, vontade de... Mas não vou ainda. Daqui a pouco eu como. O sal fundamental, viu minha amiga? Ó, coloca o salzinho. E agora nós vamos homogenizar realmente. Fogo ligado no baixo, tá? Olha só. Olha esse purê de batata, gente. Que show de bola. Creme de leite. Estou apagando o fogo. Esse é o grande detalhe. Vamos colocar um sachezinho daquele creme de leite fino, tá? Não aquele creme de leite de lata. Pega os outros mais baratos, que dá para o purê, ele fica bem melhor. Dá uma olhada. Com o fogo desligado. Olha, o creme de leite é uma opção que eu dei a você, se você quiser colocar, tá? Caso você não queira colocar o creme de leite, coloca meio copinho de leite no copinho americano, só para afinar um pouquinho o purê. Nosso purê está pronto, já não se acende mais. Sal, tudo no ponto. E já estou indo para o próximo bloco, tá? Eu tenho meus comerciais. E no meu retorno, estou fazendo essa delícia. Gente, essa comida de hoje realmente me encanta fazer. Eu gosto. Gosto de preparar em casa. Então agora mesmo, já jogo no nosso grill. E mostro o arroz para você também, que fica muito 10. Não sai daí. Olha aqui. Mozzarella aqui por cima do nosso maravilhoso purê de batatas, tá? Mozzarella aqui por cima. Dá uma olhada nessa outra presepada do Delapa. Azeitinho de oliva. Uma tirinha no meio. Pronto. E vem comigo para o forno. Forno a 180 graus, como sempre. Deixa o gratinar um pouquinho. Já vou colocar diretamente no gratinador. Prontinho. Está gratinando. E me acompanhe aqui, que agora eu começo. Está quente a minha chapa. Vou colocar ela no máximo. Nossa, já ligou. E vamos trabalhar assim. Olha só. Olha só. Olha, carne suína, gente. Tem a necessidade de ser bem passada, tá? Eu gostaria que você tivesse esse cuidado de deixá-la bem passada, tá? E dá uma tirada para desgrudar. Não se costuma colocar óleo. Você já colocou óleo nas peças. Vamos lá. Olha, show de bola. Se você não adquiriu o seu grill, está na hora de ir em uma loja especializada e comprar o grill para você fazer os seus fritos, né? Aí as suas carnes grelhadas para a família. Aí. Está no jeito. Não vou perder esse óleo que está aqui. Muito bem. Fica com um pouquinho da gordura do suíno. E agora é só ir cuidando para que não dá uma virada, que assim já tem o óleo por cima. E procure, gente, por favor. Procure deixá-la bem passada, tá? Agora, no forno, o nosso purê de batatas. No grill, a nossa deliciosa bisteca. E agora eu vou começar a trabalhar com o nosso arrozinho com brócolis. Vou dar uma esquentadinha na minha panela. Caso você queira colocar cebola e alho na panela com azeite, você já pode colocar. Eu não vou fazer isso hoje, porque eu quero... Olha que delícia. Eu quero mostrar a você. Olha que coisa linda. Não parece que jogaram um jato de tinta nele? Isso aqui é uma couve-flor roxa. Eu vou fazer um arroz com ele. Não vou usar o talo. O talo eu vou guardar. Vou usar somente a florzinha. Você vai cortando. Não precisa ferver nada. Você já vai fazer lá na panela. Com pedaços pequenos, para que possa dar um frito no óleo lá. Se quiser colocar uma manteiga, não vejo problema. Show de bola, gente. Olha o tamanho que eu quero que você tire. Ele tem uma folhinha solta em cada bloco aqui. Você vai tirando. Eu estou te mostrando que fica gostoso. Gente, pode fazer. Criança que não come couve-flor, vai começar a comer. Que fica bonito. Se você quiser incrementar esse arroz. E colocar o queijo caipira em bastonetes dentro. Pode colocar. Que fica show. Prontinho. Panela quente. Vamos colocar um óleo de cozinha? Vamos nessa? Está colocado aqui um óleo de cozinha. O biquinho econômico. Esse aqui é bom para dona de casa que faz uma economia. Eu gosto, viu? Nota 10. Está colocado aqui. Já estou colocando o brócolis para fritar. Vamos dar um remelexo nele aqui dentro. Desse jeito assim. Só para... Só para ele pegar. Gente, esse arroz... Eu vou dar uma dica aqui para você. Você presta atenção no que eu vou te falar. Esse arroz aqui. Você pode fazer esse prato da maneira que eu estou te ensinando. Mas se você quiser levar ao forno, você coloca nesse arroz com essa couve-flor e da forma que eu vou fazer, num refratário. Mistura creme de leite com requeijão. Logo que o arroz estiver saindo daqui, mistura, coloca numa forma untada com manteiga e leva para o forno. Aí você me conta o que é uma delícia. Agora aqui o nosso sal com alho, tá? Muito 10. Olha só, gente. Que chique. Bom, aqui você vai dar só uma passada, viu, minha amiga? É só uma passada. Vou deixar um pouquinho aqui. Vou tapar. E me acompanha, que eu quero dar uma olhada como que está essa maravilha dessa minha bisteca suína. Olha aí, ó. Está tomando cor. Vamos deixar passar bem. Olha só. Ó. Já começou a mostrar o grill. Só que você tem que estar meio atento. O molho que eu vou fazer para ela, para essa bisteca, Às vezes você não conhece. Eu falei que eu ia explicar a você o que é o vinagre balsâmico. É um vinagre forte. Extremamente forte. Próprio para saladas. Tá? Para saladas que você gosta. Aquele paladar forte do vinagre. Eu tenho aqui, ó. Eu vou colocar ele no fogo. Um pouquinho para dar uma engrossada. Na verdade, eu já engrossei esse aqui. Mas eu vou te dar a dica. Que ele demora um pouquinho. Para você dar o ponto. Mas ele fica um molho para você colocar em carne suína. Se você quiser colocar uma goiabada derretida. Tipo um molho que nós fizemos aqui no programa. Colocar primeiro e depois jogar. É show de bola. Vamos lá. Estou deixando a panelinha dar uma esquentada. Estou com essa maravilha aqui. Do meu vinagre balsâmico. Deixa eu dar uma olhada. Já dá para jogar o arroz. Dá uma olhada. O nosso arroz guacira. Tipo especial. É aquele que não precisa ser lavado. Pode colocar com segurança. É muito bom. Olha aí. Homogeniza bem. Você já tinha feito arroz com couve-flor. Com brócolis. Começa a fazer, minha amiga. Arroz com cenoura. Sempre coloca um temperinho extra. No que você for fazer. Que é muito 10. Tá? Muito bem. Colocada a água nesse nosso arroz maravilhoso. Água já quente. Toca a lenha no fogão. E vamos deixar ferver. Que vai ficar muito bacana. Só ir cuidando. Tá? Bom, minha gente. Está ouvindo esse barulhão aqui. Nossos alstores funcionando. Senão a gente fica no meio da fumaça. Aqui dentro. Mas eu já estou voltando aí. Retirando a nossa bisteca. Dando uma olhada como que está o nosso purê de forno. E já mostro para vocês os pratos. Com certeza muito bons. Eu já volto. Estou de volta. Agora vamos começar a montagem desses pratos. Olha. O nosso purê ficou show de bola. Enquanto eu estou tirando essas bistecas aqui. Eu quero mandar um abraço muito especial. Para a Fátima Lopes. Que nos mandou aí. Uma mensagem pelo Facebook. Foi isso? Facebook? Um beijo para você. Obrigado pelo teu carinho. E olha. Vai sair um osso buco aí para você. Deixa eu me organizar para fazer com muito carinho. Vou fazer esse osso buco com qualidade para você. Pode acreditar. Vamos lá. Estou tirando as bistequinhas. A bistequinha suína. Não deixa cair no chão, né minha amiga? Ela... Olha só. Tem que ficar sequinha e bem frita. Olha só que bacana. Olha gente. Que show de bola, né? Esse pedacinho aqui. Esse outro aqui, ó. Está querendo, né? Não vai comer. Não vou dar assim para ele. Vou dar... Ele é gente boa. Está aqui, ó. Olha a mão. Está aqui. Hum... Show de bola. Gente, mas ficou bom. Você não acredita como ficou bom. Estou tapando. Estou trazendo as minhas bistecas para cá. Tapando a minha panela. Que assim você evita que insetos entrarem aí e tal, etc. Vamos começar a montagem? O arroz está quase pronto lá. O quiabo. Vou colocar esse quiabinho. Aqui, ó. Ô gente, que fica bom, viu? Fica gostoso. E aqui, está pronto. Isso aqui eu vou deixar montadinho para você. Só vou fazer o molho. Ele, aliás, fazer não. Eu já engrossei antes esse molho. O balsâmico é simples. É só você colocar na sua frigideira e vai engrossando ele. Aqui só vou dar uma aquecida. Já está ligado. Está ligadinho aqui. Já vou mostrar para você. E aqui, vou colocando os tomatinhos cereja. Nossa, gente. Fica gostoso, hein? Nossa, nossa. Nosso arroz também já vai estar pronto. E o prato está montado. Só falta aí o nosso molho. Olha só. Está prontinho aqui. Vou cortar o limão. Que a carne suína requer que você esprema um limãozinho. Tá? E estamos colocando aqui nas laterais dois pedaços de limão. Dá uma limpadinha aqui. Esse prato está montado. Aqui eu tenho o vinagre balsâmico. Eu já dei a esquentada necessária nele. Eu já engrossei ele. Só para ganhar um tempo. Tá? Eu só vou dar uma aquecida de novo. Esse vinagre balsâmico você encontra nos mercados. Dá uma aquecida. Ele engrossa um pouco mais. É só uma aquecida. Ele é forte. Olha aqui. Eu vou mostrar a você. Para você fazer isso. Olha. Uma tira de balsâmico. E você deixa do lado. Ele é tão forte. Que na fervura. Chega até te arder um pouquinho o olho. Mas é muito 10. É uma coisa muito saborosa. Muito gostosa. Tá? Muito bem. Aqui eu já tenho o nosso arroz pronto. Estou levando para ali. Para a gente ir montando a nossa maravilha. Está aqui o nosso arrozinho. Show de bola. Dá uma olhada nele. Já vou me preparar. Para mostrar para vocês completo o nosso almoço. Agora estou tirando o nosso purê ali do forno. Você vai gostar. Aproveita as imagens. Porque ficou muito bom. Eu acho que você vai fazer um excelente almoço. Tanto no final de semana. Como na semana. Para a sua família. Dessa forma que eu fiz. Já estou aí. Com o nosso maravilhoso. Maravilhoso. Purê de batatas. Muito bem. Tudo pronto. Deixa eu tirar ali. Para que você veja o arroz. Estou dando uma enfeitadinha. Estou dando uma enfeitadinha. Que leve. Olha só. Que delícia. Vou colocar um pouquinho também. De cheiro verde. Para complementar essa cor do arroz. E as pimentas biquinho. Vão aqui. No nosso purê. Pode comê-las. Pode amassá-las aqui. Está por cima. Amassá-las no seu prato. Que vai ficar muito gostoso. Muito 10. Olha. Divirta-se com essas imagens. Obrigado pela tua companhia. Aqui no SBTMS. No seu forno e fogão. Segunda a sexta. Você tem o compromisso comigo. Todos os dias. Eu estou te esperando. Tchau, tchau gente. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus